Música Olá, Cenas do Brasil está no ar. Das 44 mil crianças e adolescentes acolhidas em abrigos em todo o país, 5 mil e 500 estão em condições de serem adotadas. Na outra ponta, cerca de 30 mil pretendentes. Por que então essa conta não fecha e o número de meninos e meninas do Cadastro Nacional de Adoção não para de crescer? Enquanto a esmagadora maioria dos abrigados tem mais de 3 anos de idade, a maior parte dos que pleiteiam a adoção ainda querem crianças bem pequenas, de preferência brancas e do sexo feminino. O panorama da adoção no Brasil, a adoção internacional, o que diz a nossa lei e o passo a passo para quem entra na fila para adotar um filho são nossos assuntos de hoje. E para falar sobre isso estão aqui comigo Jorge Lima, coordenador da Autoridade Central da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e Gabriel da Silveira Matos, juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça. Bem-vindos, obrigada pela presença de vocês. Obrigado, eu te agradeço. Antes da nossa conversa, vamos ver um trecho de caminhos da reportagem da TV Brasil sobre a adoção. Reportagem de Eudes Júnior. Vendo de longe, até parece o pátio de uma escola, mas é uma instituição de acolhimento, como os abrigos passaram a ser chamados. São quase 2 mil lugares como este em todo o país, onde ficam crianças e adolescentes abandonados pelos pais ou retirados da família por ordem judicial. Nos dois casos, os processos correm em segredo de justiça. E por isso, eles não podem ser identificados. Meu pai, ele fumava ali, roubou as coisas, roubou as coisas, né? Ficou lá e vendeu por drogas, a polícia ficou lá e prendeu ele. O vício em crack não era o único problema do pai. O menino conta que ele batia e abusava sexualmente das irmãs. Eu não gosto que ele bate nas minhas irmãs, é que eu fico com dois chãos. E aí, como é que você soube que ele foi criança? Porque é porque ele faz a coisa com minha irmã. O pai perdeu a guarda das crianças, que foram encaminhadas ao abrigo porque já eram órfãs de mãe. Ele e as irmãs participam das aulas de informática, brincam de carrinho de controle remoto e fazem planos. Querem para o futuro o que ainda não puderam ter. Você até é uma casa bem bonita e um carro. Sem opção, eles se adaptaram ao abrigo onde fizeram amigos. Os únicos que restaram. Além das brincadeiras e atividades educacionais, recebem atendimento psicológico e de assistentes sociais. Neste abrigo em Brasília, os profissionais se esforçam, mas são poucos para tantas crianças. Eu acho que, enquanto não forem trabalhadas as políticas públicas para cuidar dessa prevenção, dessa base, que seria a família, que seria a base de tudo para mim, os acolhimentos vão continuar acontecendo. E é uma frustração para mim eu tentar trabalhar a família e a família não entender. Presidente da Casa de Ismael, instituição que cuida de 400 jovens de até 18 anos, Valdemar trabalha em abrigos há cerca de três décadas. Tempo suficiente para conhecer uma realidade difícil de ser modificada. Quando a criança, você não resolve o problema de abrigo, eu costumo dizer que o abrigo é a UTI, é a porta de entrada para o cargo. E se você falhou aqui, ele vai entrar por uma medida de restrição de liberdade. Muitos abrigos recebem repasse de verbas do governo, mas a maioria sobrevive mesmo com a ajuda de voluntários e doações. O governo pensa que está fazendo um grande repasse de recursos para você fazer um bom trabalho. E a entidade recebe aquele valor, achando que vai dar conta de fazer o serviço, e no fundo acaba fazendo um serviço de péssima qualidade. Foi em abrigos que Rosiane passou boa parte da vida. Na verdade, eu vim de uma família humilde, de certa forma. E minha mãe estava sem condições, minha mãe se separou do meu pai, eu tinha mais duas irmãs, que não eram filhas do meu pai. E precisou a minha mãe fazer esse abrigamento, colocar a gente em uma instituição, para a gente não passar necessidade, como a gente vê muito aí fora. Ela começou a trabalhar como aprendiz aos 14 anos. Aos 17, Rosiane se casou com um jovem também criado em abrigo. E logo depois, se tornou mãe social. Dentro de um abrigo, a mãe social, na verdade, é a que toma conta das crianças e faz tudo por elas como uma mãe de verdade, como uma mãe biológica. O carinho que ela dá às crianças só não é maior do que a demanda. Vira e mexe, aparece alguém em busca de colo. Para quem já passou pela mesma experiência, fica mais fácil saber o que isso significa. O sonho nunca acaba. Quem é que não quer ter uma família? Quem é que não quer ter uma mãe, um pai, para dizer, ó, fui para a escola, ah, a minha mãe, a minha mãe veio, o meu pai, numa reunião. Então, assim, quando a gente chega como mãe social, eles falam geralmente, ah, minha tia chegou. E muitos queriam dizer, ah, minha mãe chegou. A mãe morreu e ela assumiu a criação de uma das irmãs. Rosiane tem uma filha de sete anos e outros oito de coração, como se refere aos pequeninos de quem cuida no abrigo, mas com a preocupação de sempre. Conheço vários casos de meninas que acabaram se prostituindo, de meninos que acabaram entrando em droga, de muitos que até morreram logo após sair do abrigo. O que fazer? Eu acho que o que é importante passar é... Vamos quebrar as barreiras, né, do preconceito com essas crianças. Vamos parar de vê-las como coitadinhas e, na verdade, começar a ser um pouco mais solidário, que é o que falta para todos os abrigos. São pessoas que possam fazer essa solidariedade sem aquela coisa de, ah, estou fazendo por pena, mas sim fazer de coração. No nosso lar, também em Brasília, 60 crianças estão à espera de uma família, ou a biológica em fase de reestruturação, ou uma casa nova no longo processo de adoção. Cada menino e menina aqui tem uma história de vida diferente. Muitos sequer conheceram os pais. Outros foram abandonados, mas há um traço comum. São crianças inseguras mesmo, né, por conta de toda negligência, de todo abandono, né, elas têm característica muito de insegurança, né, de autodependência. A psicóloga acompanha o desenvolvimento das crianças de perto e se depara com uma questão complexa. Como equilibrar o princípio de priorizar o retorno dessas crianças à família de origem e o reconhecimento rápido, quando for o caso, de que os pais biológicos não têm mesmo condições de recuperar a guarda? A gente trabalha com a pergunta. A gente já investiu o suficiente, né, já foi o suficiente que a gente, a investida nessa família, a gente trabalha muito em cima disso, porque realmente são usuários de crack. A maioria são usuários de crack, são moradores de rua. Então, o que a gente sabe é que tem que mudar toda uma cultura. Só uma observação, esse vídeo foi feito em 2011 e fala em quase 2 mil abrigos. Hoje já são mais de 2.600. Bom, Jorge, Quais os desafios para se conseguir, para se dar uma nova família, essas milhares de crianças que estão em abrigos? Na verdade, os desafios eu considero que são muitos, né, ainda hoje. Mas nós temos, como até foi colocado no vídeo, né, levar essa criança que está no abrigo, como que a gente vai definir o fiel da balança entre o retorno para a família de origem e a adoção? É um desafio muito grande que acaba ficando muito a cargo do próprio juiz, que cuida do processo dessa criança e da equipe multiprofissional que dá assistência para que o juiz possa tomar essa decisão. E também, o que também foi colocado no vídeo, que são as iniciativas de prevenção antes dessa criança ter que ser acolhida, né? Mas eu acho que são partes de um todo, aqui e aí também se envolve a mudança de cultura, porque que essas crianças estão no acolhimento, aptas para adoção e ainda não conseguiram ir para uma família. São vários desafios, mas que a gente precisa enfrentar. Doutor Gabriel, como fechar essa conta e essa responsabilidade, né, em cima do juiz, para saber exatamente quando é o momento de tirar o poder familiar? Veja, dessas mais de 40 mil crianças que estão em abrigo, a grande maioria delas não está lá para fins de adoção. Está lá porque foi constatada uma situação de risco na sua convivência familiar e algum magistrado determinou a retirada da criança da família e a colocação urgente, emergencial, no abrigo. O que a lei prevê, o Estatuto da Criança e Adolescente prevê, é que se tente reinserir essa criança o mais rápido possível na convivência da sua família. Ou seja, a ideia que está por trás da lei é há uma família doente, a criança foi retirada da família para poupá-la de qualquer situação de risco mais grave, essa família tem que ser tratada socialmente o mais rápido possível para receber a criança de volta. O Estado não deseja criar sofrimento para ninguém. Isso seria uma situação impensável, você achar que é papel do Estado interferir em qualquer família para retirar os filhos. Na verdade, o Estado entra emergencialmente, o Estado juiz, nesse caso, retira a criança e ela fica ali. E nós precisamos, então, e aí sim acho que o Estado ainda está engatinhando. Vou usar essa palavra, porque o Estado, quando eu digo, é todos os poderes é que precisam se unir para que esse tratamento da família seja mais rápido. Existe um hiato, a nossa cultura é burocrática e o Estado juiz age, mas ele ainda não tem infraestrutura suficiente para comunicar e ter suporte para tratar essa família rapidamente para recolocar essa criança. Então, o que acontece na prática? Essa criança vai para lá, se aguarda uma melhora dessa situação de risco e ela não ocorrendo, aí sim a criança vai ser disponível para adoção. Agora, nesse caso que nós vimos no vídeo do menino, que o pai vende drogas e que abusa sexualmente das irmãs dele, das filhas, nesse caso não se tiraria logo o poder familiar? Então, o processo de retirada do poder familiar é um processo civil independente do processo penal que o pai pode estar respondendo por tráfico de drogas ou por abuso sexual. Então, são processos diferentes, já começa uma certa burocracia. O processo civil de retirada do poder familiar, ele tem que garantir ao pai ou à mãe a ampla defesa, né? O que nós precisamos é que esse processo seja o mais rápido possível. Então, repito, pais erram como errar é humano. O pai, além de errar o pai e a mãe, eles estão sujeitos a problemas que estão longe do alcance deles, doenças, por exemplo, né? Dificuldade financeira extrema, miséria absoluta, situações que às vezes estão fora do controle deles, fora essa parte criminal. por isso é que a lei tem que garantir a ampla defesa, né? Garantir da ampla defesa, esse processo tem que andar o mais rápido possível. Nós temos visto aí no poder judiciário que os processos não estão andando na velocidade que deveriam na área da infância, não estão. Nós não estamos preparados, o judiciário não está preparado para cuidar com a celeridade que dele se espera as questões da infância e juventude, não está. Não é só questão de guarda, de adoção, situação de risco da criança. É também a situação, e aqui está fora do nosso tema, mas eu tenho que pontuar, de conflitos familiares, de o que se chama de guarda, guarda de fato, guarda compartilhada e até esses danos que são causados pela alienação parental, brigas. Então, o judiciário é como se fosse um elefante. Ele demora para agir e quando deveria tratar esses casos como está na Constituição Federal, com a prioridade máxima. Agora, a psicóloga ali no vídeo fala que é preciso se mudar toda uma cultura, né? Ao Estado cabe proteger, pelo estatuto da criança e do adolescente, as crianças vítimas de violência, as crianças de uma forma geral, né? Crianças e adolescentes. O que que precisa mudar? A população ainda denuncia pouco, abusos, de que forma se poderia, que mudanças são necessárias? Eu acho que a gente precisa contribuir com o papel tanto do juiz quanto da equipe multiprofissional que o apoia, né? Um dos pontos importantes, que eu acho que também está relacionado à mudança de cultura, é em relação à participação daqueles que estão em volta dessa criança, na defesa dela. A Constituição Federal, no seu artigo 227, diz claramente, é dever do Estado, da sociedade e da família a proteção à criança. Quando a gente diz da sociedade, nós estamos falando do vizinho, nós estamos falando da escola, nós estamos falando de toda a comunidade que está em volta da criança para poder dar esse apoio na proteção dessa criança. Então, quando você observa ou vê que uma criança está tendo o seu direito violado, é importante que se denuncie, que se leve isso para as autoridades competentes, que seja para o Conselho Tutelar, que seja para o Ministério Público ou para o próprio juiz, né? Para que o juiz que vai tomar a decisão de proteção daquela criança tenha todos os dados necessários para aplicar uma medida de proteção, que seja o acolhimento, ou uma, enfim, uma advertência, ou qualquer uma das medidas que estão previstas no Estatuto. Doutor Gabriel, você falou que a justiça não está preparada, né? Assim, não tem a capacidade ainda de agilizar de forma suficiente. De tratar com a velocidade devida. De tratar com a velocidade. E muitas crianças perdem aí o tempo da adoção por causa disso. Isso, como mudar essa situação, que aí vai além da questão de adoção, né? A questão aí no judiciário. E a nossa legislação, ela é boa ou ela também precisa de mudança? É, o Brasil é um país das leis, né? Nós temos muita lei. Eu concordo com o Jorge, e vou mais longe, eu acho que está faltando os pais fazerem a lição de casa. A responsabilidade da família precisa ser mais invocada. Nós temos hoje uma cultura de delegar a educação dos filhos para o conselho tutelar, delegar a educação dos filhos para a escola. E eu já vi muitas mães, eu como juiz da infância e juventude, ele reclamar que ele bater na professora porque o filho tirou nota baixa. Quando o papel da professora é educar. Então, nós precisamos mudar essa cultura e chamar os pais mais para responsabilidade. Eu vejo os magistrados, às vezes, um pouco tímidos em aplicar as penas de abandono, né? Nós temos poucos processos de abandono no Brasil e a lei é tímida nesse sentido também. Eu acho que a pena poderia ser mais severa. Agora, nós temos, eu acho que cada um, por parte da Corregedoria Nacional de Justiça, da qual eu faço parte, nós estamos tomando medidas drásticas ali com referência a cobrar dos tribunais de justiça a existência de equipes multidisciplinares que possam dar mais suporte ao juiz para que esse processo andem mais rápido. Por quê? Um dos gargalos é esse. Nós estamos enxugando gelo, as crianças estão em situação de risco, o judiciário demora para processar a eventual destituição do poder familiar, essa criança envelhece no abrigo, passa do ponto que, infelizmente, existe de preferência, do perfil de preferência dos pretendentes à adoção, e essa criança envelhecendo ali, ela fica difícil de ser adotada. ela passa a ser rejeitada pelos pretendentes. Então, nós temos que processar essa situação garantindo a ampla defesa, mas tratar rapidamente isso para que a gente possa dar chance rapidamente para essa criança voltar para uma nova família. Há muita burocracia ainda mesmo. Agora, o princípio desse retorno, da prioridade do retorno à criança à família deve sempre prevalecer. Como agilizar, Jorge, esses processos sem ferir os direitos das crianças e das famílias? Eu acho que talvez essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Então, como resolver esse processo em que a criança está aguardando o seu retorno para a família ou que seja colocada disponível e apta para adoção? Eu concordo com o doutor Gabriel. Eu acho que o Brasil realmente é o país das leis. Nós temos muitas normas, muitas regras e que às vezes a gente tem certa dificuldade de colocar em ação. E eu queria ressaltar até, para se reduzir um pouco dessa burocracia, das ferramentas de gestão. Eu acho que em todas as instâncias, não só no poder executivo, no poder judiciário, nós precisamos adotar ferramentas de gestão que possam facilitar esses processos. Ao mesmo tempo, a mudança da cultura em relação a quais iniciativas nós podemos fazer e de que forma e qual a velocidade que nós precisamos implementar essas iniciativas para o retorno da criança para essa família ou não. Bom, no primeiro bloco, nós chegamos a falar que a grande maioria dos que pleiteiam a adoção querem crianças bem pequenas, de preferência brancas e do sexo feminino. Vamos ver um caso em que o pretendente mudou de ideia em mais um trecho de caminhos da reportagem da TV Brasil. O meu perfil inicial era uma menina, até dois anos de idade, branca. Depois, de imediato, um ano depois, eu consegui mudar e mudei para um menino, até dois anos. E continuava inscrito até dois anos, até que eu fui lá na vara, porque estava demorando muito, e eu alterei até cinco anos de idade. Um menino até cinco anos de idade, branco, saudável. Três anos depois de iniciar a busca por um filho, Otaviano recebeu um telefonema da vara da infância. Ainda não era exatamente o perfil que ele queria, mas se dispôs a conhecer João Carlos, pardo e, na época, com oito anos. E o que o fez mudar de ideia? O que foi decisivo para que você mudasse de ideia e tomasse a decisão de adotá-lo? Foi ele. Foi a pessoa dele. Alegre, brincalhão, feliz. Ele é muito exposto, me faz aqui muito. Me faz também voltar a ser um pouco criança, muitas vezes. Solteiro, ele conseguiu uma licença de quatro meses do Conselho Federal de Engenharia, onde trabalha há 33 anos para se adaptar à nova rotina e cuidar do filho. Mas o período foi reduzido para um mês. Eu acho que falta sensibilidade. Eu acho que talvez não seria nem preconceito. Sensibilidade para poder entender como é difícil para um pai solteiro cuidar de uma criança. E quanto é mais difícil ainda para esse pai solteiro cuidar de uma criança jamais com a idade mais avançada, que é o caso de João Carlos. Otaviano prepara o jantar de João Carlos, cobra disciplina na higiene pessoal e nos estudos. E você já sabe o que você quer ser enquanto crescer ou você está muito novo ainda para saber? Já sei. O que você quer ser? Geógrafo. Eu vou trabalhar o trabalho dele, vou sentar na mesa dele. E ganhar o salário dele. Aham. Tudo meu. Só para dar para você. Otaviano é geógrafo e, aparentemente, o filho já herdou o gosto por mapas e lugares. Quais as três capitais que são ilhas? Conta para ele no Brasil. No Brasil? Florianópolis, Vitória, que fica lá. Espírito Santo e São Luís. E em um ano de convívio, já teve tempo suficiente para descobrir o que representa um pai na vida de uma criança. E o que o seu pai representa para você? Carinho. Amor. Paz. Eu acho que a melhor preparação, eu acho que é uma das coisas que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, é o estágio de convivência. Faça o estágio de convivência o mais longo possível, não que possa vir trazer prejuízo para a criança, mas o mais longo para você, para que você possa realmente tomar a decisão acertada. Procure conhecer bem a criança, deixe espaço para que ela te conheça bem, usufrua desse tempo de convivência, para quando você decidir, de fato, adotar, você se sentir seguro. E se não decidir adotar, ser um padrinho dessa criança e poder ajudá-la, mesmo de forma diferente. Bom, tem várias questões aí que esse pequeno vídeo levanta, né? Vamos pegar aí por essa mudança no registro dos que pleiteiam a adoção. Há muitas mudanças nesses registros dos candidatos atualmente? O que mostra aí o Cadastro Nacional de Adoção? O Cadastro Nacional de Adoção, ele tem uma base estatística interessante e excelente para ser estudada. O que nós percebemos, ele tem só cinco anos ainda, né? É uma criança. Mas nós percebemos uma evolução interessante nesse período em que ele foi implantado, que inicialmente havia uma grande restrição dos pretendentes com referência à cor da pele, à saúde da criança, ela tinha que ser uma criança perfeitamente saudável, e a questão da idade. E com o passar do tempo, com divulgação, com campanhas, etc., essas restrições passaram a diminuir, estão diminuindo. E hoje, a questão de cor da pele está quase imperceptível. A questão de cor dos olhos, saúde. Agora, ainda existe uma grande dificuldade, uma grande restrição quanto à idade da criança. Quanto mais velha a criança, menos gente quer adotá-la. É claro que nós compreendemos que a complexidade do ser humano aumenta com a sua vida. Então, é claro que adotar uma criança recém-nascida é mais simples a questão de convivência do que adotar um adolescente de 15 anos. Mas, nós temos milhares, eu digo milhares mesmo, porque esses 5 mil crianças e adolescentes que estão já disponíveis à adoção no Cadastro Nacional de Adoção, são, em grande maioria, de alta idade. E tem crianças belíssimas, crianças espetaculares, adolescentes principalmente ali, que precisam, querem muito uma família. E aí, é difícil de encontrá-las. E aí, existem algumas saídas para isso. Eu acho que o Jorge pode falar melhor que eu. Então, fala, Jorge. Eu queria fazer algumas pontuações em relação ao perfil. Eu acho que já houve uma mudança de cultura no Brasil, primeiro e até antes mesmo, do perfil da criança, que era em relação à própria adoção. O brasileiro, ele tinha resistência em optar pela adoção. E hoje, a gente percebe que o número de pretendentes tem aumentado. Isso é muito bom. Em relação ao perfil, que o doutor Gabriel também pontuou, em relação à idade, existe a cultura, e eu acho que essa cultura também vem mudando, de se adotar uma criança muito pequena para se colocar, inserir ela no ambiente familiar como se fosse biológica. Ela é filho, tem todos os direitos, mas a gente precisa entender que foi por meio de um processo de adoção e que isso não pode mudar as relações dessa família. Agora, em relação ao perfil, a gente percebe que a cultura ainda no Brasil é de estabelecer essas regrinhas em relação à cor da pele, idade, enfim. E nós percebemos que essas restrições já são muito menores, por exemplo, na adoção internacional. O Brasil hoje realiza em torno de 400 adoções internacionais por ano, e as restrições são bem menores, para você ter uma ideia. Os estrangeiros, eles são mais abertos para adotar crianças mais velhas? São mais abertos. Hoje, a adoção internacional é muito difícil a gente adotar uma criança com menos de 5 anos, por exemplo. Em geral, é uma criança maior de 5 anos. Quando é menor de 5 anos, em geral, é por grupo de irmãos. Então, quando a criança tem menos de 5 anos, mas vai acompanhada de um irmão mais velho, ou de mais de um irmão. o estrangeiro, ele tem uma abertura maior, realmente, para esse perfil. E essa questão que o geógrafo ali ressalta, da importância desse período do estágio, né? Ele fala disso. É extremamente importante. Nesse ponto, eu acho que eu queria fazer também uma outra pontuação, que é quanto à percepção que nós temos da adoção. Você vê que ele dizia do tempo que ele precisou para tomar uma decisão, e que quem, na verdade, fez ele mudar de ideia foi o próprio João Carlos, né? A criança que fez essa mudança. Só que a gente precisa também perceber que o processo de adoção, ele vai muito para complementar tanto as expectativas da família, mas, principalmente, as expectativas da criança. Quando você adota uma criança, você está garantindo os direitos dessa criança. Então, eu acho que isso é importante a gente pontuar, mudar um pouco a cultura de eu não estou adotando para atender as minhas necessidades, eu estou adotando também para proteger uma criança. Não é uma mercadoria. Exatamente. Agora, hoje em dia, qualquer pessoa solteira que tenha lá, cumpra os critérios, pode adotar, não precisa ser casal. Como é que estão essas questões? Tem prioridade para casal? Não, não tem prioridade. Os pretendentes, eles podem ser solteiros, podem ser casados e podem até estar em união estável e, inclusive, união homoafetiva. Hoje, já não existe qualquer restrição quanto a isso. O cadastro busca, e foi uma forma que o legislador encontrou, organizar cronologicamente os pretendentes. Só isso. Para evitar que uma pessoa que acabou de entrar no cadastro adote uma criança antes de outra que já está há um ano aguardando. Então, existe uma catalogação cronológica dos pretendentes. Mas isso, dependendo do perfil ou da flexibilidade do perfil que esse pretendente quer, ele pode andar mais rápido que o outro sim, porque o cadastro é óbvio que se tem uma criança que ninguém quer e a pessoa acabou de entrar no cadastro e não tem qualquer restrição, ele vai adotar aquela criança ou adolescente rapidamente. Mas isso está na lei, essa não restrição, por exemplo, a casais homoafetivos, porque alguns tiveram que recorrer à justiça, né? Isso está na Constituição, né? Todos são iguais perante a lei, né? Então, não pode haver qualquer discriminação para o exercício de um direito em razão da sua preferência sexual, em razão da sua cor, da sua religião. Então, isso é um princípio constitucional. O que pode haver é... Há um estudo psicossocial que é feito durante o processo de adoção com o pretendente para saber se aquela família ou aquele pretendente vai ser favorável, aquele convívio vai ser positivo para a criança. E aí, pode haver divergência de interpretação pelo juiz ou pelo psicólogo ou assistente social que está fazendo o estudo. E porque há situações, não precisa ser homoafetiva, pode ser um casal, pode ser um solteiro, em que o parecer é negativo por qualquer razão. A pessoa não vai ter tempo de cuidar dessa criança ou outra pessoa não tem o equilíbrio suficiente, etc. Isso não tem a ver com a preferência sexual, etc. E aí, pode haver uma divergência e pode ser que a pessoa ou o pretendente queira questionar isso, discutir e recorrer. Isso é natural também, a divergência da perícia. Bom, vamos ver agora o exemplo de uma família que não fez nenhum tipo de restrição para adoção. Valentina tem quatro anos e nove meses. Depois dela, Fabiana e o marido partiram para adoção e de cara enfrentaram uma situação que não desejam para ninguém. Com pouco tempo que a Valentina nasceu, nós conhecemos o Paulinho em uma instituição onde o Leandro trabalhava. E aí, você conta. É, o Paulinho, ele era um menino, ele tinha um ano, dois anos, três anos, e ele tinha nocemia e a mãe dele não tinha como ficar cuidando dele porque ele tinha outros filhos no Nordeste, né? Então, nós acolhemos o Paulinho para que ele continuasse aqui com o tratamento, né? E dentro disso, a gente já tinha entrado com o processo de habilitação justamente por causa dele. Só que ele fez algumas sessões de quimioterapia e veio a falecer. E com isso, nós continuamos na fila. O trauma, em vez de imobilizar, reforçou as convicções do casal. O fato do Paulinho ter leucemia nos deu medo, né? Claro, a gente sentia medo de ele morrer, se nós sofríamos porque de vez em quando ele sofria, mas ele era uma criança tão feliz, ele foi uma criança que trouxe tanta felicidade que mesmo a partida precoce dele fez com que nós descobríssemos que esse amor era possível. E assim, depois de dois anos de espera, eles adotaram o Miguel, quase três anos, portador da síndrome de Down. O menino tinha nove meses e ninguém no Cadastro Nacional interessado nele. A história de uma adoção específica me tocou. Foi uma mãe falando da sua relação com as suas filhas, ela tinha uma filha com paralisia cerebral, uma filha com síndrome de Down, e ela falava com tanta naturalidade dessa possibilidade que eu pensei, se eu posso gerar crianças de diversas condições, eu também posso ter. E aí eu e o Leandro abrimos o perfil, né? No nosso coração, é necessário isso, você abrir no seu coração. Eu tenho condição, eu quero, eu posso. A partir de então, começamos a ficar mais atentos para esse perfil. Ai, que lindo! Além de uma criança com necessidades especiais, eles adotaram o espertíssimo Arthur, negro, um ano e três meses. Quando saímos com o Miguel e com a Valentina, ninguém fala. Todo mundo pergunta, nossa, como é que foi sua gravidez e tal? E eu falo, não, não teve gravidez. O Arthur não, tá na cara. Muita gente acha que é um filho da empregada, muita gente acha que, sei lá, que meu marido é negro, se eu tô sozinha, ou acham que ele, que eu sou negra. Então, desperta uma curiosidade. E automaticamente, as pessoas têm um olhar de dó. Ai, tadinho, que bom que você fez isso. E não tem nada a ver. Quando vejo o Arthur, é diferente, dos meus outros filhos. Eu não vejo, ah, porque o Arthur é negro, ou porque eu disse, não tem isso. Bom, Jorge, bacana aí, mas ainda é raro, né? Uma família com essa abertura. É raro, é raro, é raro, mas é importante que a gente mostre esse tipo de iniciativa. Eu acho que a família mostrou que pode quebrar um pouco essas barreiras, né, do preconceito mesmo, e ver que a realidade de uma criança com síndrome de Down é igual como todas as outras. O cuidado tem que ser o mesmo, o processo de educação tem que ser o mesmo, né? Então, eu acho que a gente precisa divulgar essas histórias. Eu acho que existe uma mudança da cultura brasileira em relação à adoção. Isso que a família mostrou adotando três, né, foram três crianças adotadas. Isso é muito bonito, precisa ser divulgado para que outras famílias também possam se abrir para essas experiências. Isso é trabalhado quando a pessoa entra na fila da adoção? Existe esse trabalho? Existe. As equipes dos tribunais, eu acho que o doutor Gabriel pode falar também um pouquinho sobre isso, tem trabalhado no processo de preparação dos adotantes que a nossa lei exige, né, que é extremamente importante, esse processo de dizer, olha, qual é o perfil que está no cadastro, né, até para que a pessoa antes de inserir o dado no sistema possa refletir um pouco e dizer até que ponto eu estou aberta para dar amor e felicidade para uma, para essa criança, independente da sua cor da pele, da sua idade e assim por diante. Doutor Gabriel, como é que é o passo a passo a partir do momento que a pessoa entra na fila da adoção? É, até um pouco antes, para ela poder chegar na fila da adoção, ela tem que comparecer numa vara da infância e juventude da sua comarca, né, onde mora. Então, a pessoa tem que ir até o fórum e preencher um formulário, tem que entregar alguns documentos, esse processo já está muito menos burocrático e aí é feito um estudo por um psicólogo do fórum, ou psicóloga, ou um assistente social, comparece na residência e a pessoa, tudo estando correto, ela é habilitada para adotar filhos. A partir desse momento, ela está inserida no cadastro, mas se ela tiver colocado na ficha que ela preencheu que ela só quer criança branca, recém-nascida, de olho azul e com a saúde perfeita, pode ser que ela fique um, dois, três anos ou mais no cadastro, aguardando o aparecimento de uma criança assim, porque muitas pessoas querem isso. Então, o que o Jorge está falando e é muito importante é que, além dessa habilitação para adoção, é feito um curso preparatório para adoção e aí, repito, o judiciário ainda precisa caminhar para se estruturar melhor para que não só as capitais tenham esse curso, mas também as comarcas do interior tenham esse curso. Não é todo lugar que você tem equipe multidisciplinar e pessoas que podem dar esse curso. Então, precisamos nos aparar melhor, principalmente no interior do Brasil. E nós temos esse fenômeno de que as crianças em situação de risco têm surgido mais no interior do Brasil, cidades mais ricas com mais estrutura social têm menos crianças em situação de risco. Então, nós temos aí esse hiato que precisa ser corrigido. Os pretendentes, muitos pretendentes, ou a grande massa vem de cidades com boa situação social e as crianças têm surgido disponíveis em cidades pobres de mais dificuldade, menos estrutura social. Nós vamos corrigir isso. E aí, durante esse processo de habilitação para adoção, essa criança, esse pretendente passa por esse curso e lá ele tem que ser desmistificado, no sentido de que você quer repetir exatamente o seu perfil biológico, precisa ser uma criança de olho azul para você ter olho azul, você quer um filho que você não teve na sua barriga ou você quer dar amor? Porque o amor é incondicional, ele não tem cor, ele não tem sexo, não tem idade. Então, é importante, sim, que nesse curso seja aberta a cabeça desse casal, desses pretendentes, para mostrar que eles estão, mais do que querendo reproduzir uma impossibilidade de ter filhos, é simplesmente transferir um amor que é incondicional. Tem que ser, né? Jorge, vamos falar um pouco sobre a adoção internacional. Como é que funciona? Quais são as regras? Porque a gente falou um pouco do passo a passo aqui do sistema nacional. Eu acho que talvez a primeira regra que é importante salientar, quando a gente disse assim, se tem alguém que tem preferência ou não, na adoção internacional, nós temos algumas regrinhas que podem modificar a fila, digamos assim, de quem está aguardando para adotar. A primeira delas é que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é a preferência para que essa criança seja adotada por uma família no Brasil. Então, nós precisamos esgotar as tentativas de adoção dessa criança no Brasil para só depois encaminhá-la para adoção internacional. E mesmo quando essa criança já está apta para adoção internacional, o casal que está no exterior, a família que está no exterior, porque aí a gente está colocando todas as configurações familiares, famílias monoparentais, homoafetivas e assim por diante, essa família que está no exterior, se ela for brasileira, ela também terá preferência nesse processo de adoção em relação à família estrangeira. E quanto tempo que é dado para que um candidato brasileiro adote a criança antes dela ficar apta para adoção internacional? Não tem o prazo. Não tem o prazo. A gente, inclusive, tem estudado muito essa questão no próprio Conselho das Autoridades Centrais Brasileiras, o doutor Guilherme faz parte também desse conselho, nós estamos discutindo um pouco isso. Quer dizer, vai na mesma linha do retorno para a família de origem. Quer dizer, eu tenho que chegar num momento e dizer, agora eu já cheguei, já tentei todas as possibilidades no Brasil, não encontrei em caminho para a adoção internacional. Isso pode acontecer em seis meses, como pode durar dois anos. É claro que a agilidade é importante. Eu também não posso passar muito tempo analisando a situação da criança e impedir que no futuro ela seja adotada no exterior. E são vocês da Autoridade Central, lá da Secretaria de Direitos Humanos, que cuidam dessa adoção internacional? A gestão da cooperação em si com os outros países somos nós que fazemos. Mas o processo em si, quem cuida são os tribunais de justiça. Todos os 27 tribunais têm uma área específica para cuidar da adoção internacional. Alguns, inclusive, esse mesmo órgão ele faz o trabalho da adoção nacional e internacional. É importante dizer que o processo da adoção internacional ele tem um critério e uma segurança. Nós somos muito mais, digamos assim, criteriosos em relação à adoção internacional que a criança vai para o exterior. Então, esse casal, esse pretendente, ele está lá no exterior, ele vai passar por um processo de habilitação no exterior primeiro, depois é que ele vai passar por um novo processo de habilitação seguindo o que foi feito no Brasil para só então se localizar a criança a criança que a proteção dela está relacionada com essa família essa família atende as necessidades da criança para depois a gente ter o processo do estágio de convivência que a lei estabelece com no mínimo 30 dias aqui no Brasil para depois garantir a adoção e a criança ir para o exterior. E tem muitos candidatos estrangeiros? Hoje eu não tenho o número total dos candidatos porque eles estão se habilitando nos tribunais de justiça e não estão inseridos no Cadastro Nacional de Adoção. A Corregedoria Nacional de Justiça baixou um provimento recente que foi agora em 2014 que estabelece que esses pretendentes devem ser inseridos também no Cadastro Nacional de Adoção e aí nós vamos ter o número completo. Bom, a questão doutor Gabriel é de ser regular a adoção independente se o casal é brasileiro ou estrangeiro. Exato. Existe uma grande preocupação nossa do Poder Judiciário em que as adoções sejam feitas perante o Poder Judiciário ou seja um casal ou uma pessoa solteira que quer adotar filhos ela tem que procurar a justiça e não procurar o filho. O que tem acontecido no Brasil é uma situação de fato é uma situação irregular mas que gera consequências socioafetivas que é o que? A pessoa ao invés de se dirigir ao Poder Judiciário descobre através de outra pessoa que em determinado lugar tem uma mãe querendo entregar uma criança. Então nós temos aí essa mãe fazendo uma entrega errada e esse pretendente entre aços porque legalmente ainda não é um pretendente habilitado pegando essa criança e ficando com uma guarda de fato que é uma situação irregular. Ele vai e pede a guarda a mãe passa a guarda pois é pede para a mãe e essa mãe passa nós da justiça muitas vezes não sabemos como nem em que circunstâncias isso é muito arriscado de fazer porque o juiz sabendo disso lá na frente ele pode revogar essa situação e aí gera tristeza para todo mundo então principalmente para a criança então a ideia principal é que a mãe tem que entregar a criança para a justiça quando fala justiça não é chegar no fórum e entregar para o juiz mas é procurar a justiça nem que seja através do conselho tutelar e uma assistente social vai receber essa criança e o judiciário é que faz essa intermediação não pode uma pessoa pegar uma criança lá irregularmente e ficar com a guarda de fato sem qualquer papel só com a certidão da criança e depois de um ano ir para a justiça para querer legalizar isso mas em geral o juiz fica numa saia justa e ele acaba concedendo pela situação do vínculo afetivo já criado nem sempre então infelizmente o juiz não pode fechar os olhos para uma relação que foi criada ali em um uns dois três seis meses até um ano de situação irregular aí isso vai ser avaliado mas há caso em que o juiz retira essa criança para colocar na fila de adoção repito nós temos que prezar por um sistema de cadastro de adoção porque se nós abolirmos esse sistema e aí ficar com quem achou a criança é o dono da criança ou vai ter prioridade para adotar então quem gritar mais rápido quem correr mais quem foi mais esperto vai pegar essa criança então nós não podemos privilegiar esse sistema o sistema tem que ser o oficial o do cadastro de adoção bom e no caso o estatuto da criança e do adolescente pelo estatuto essa criança teria que não poderia ficar com esse casal em tese não em tese não mas é claro que o juiz vai analisar a situação de fato e observar o melhor interesse da criança só que é isso que o doutor Gabriel colocou nem sempre o melhor interesse da criança vai ser ficar com essa família da guarda de fato é importante realmente seguir as regras observar as normas procurar o poder judiciário se não conhecer onde está o poder judiciário pode buscar o conselho tutelar as informações sobre os conselhos tutelares podem ser acessadas no próprio disque 100 quando você liga para obter alguma informação ou fazer alguma denúncia lá é possível saber o telefone e o endereço dos conselhos tutelares em todo o Brasil a gente estava falando de adoção internacional e a preocupação com o tráfico internacional de crianças é importante a gente fazer um pouco a colocação sobre o que é o tráfico porque quando a gente fala de tráfico de pessoas nós precisamos lembrar da característica da exploração a pessoa ela só é traficada quando há uma exploração e no caso da criança acontece em geral a adoção irregular que é quando você retira a criança da sua família natural de origem e coloca numa outra família sem observar as regras quando há a venda da criança por exemplo em que a pessoa obtém um lucro com a venda dessa criança aí nós estamos falando de um crime que é o tráfico e a venda de crianças mas há essa distinção aí nós estamos é preciso que a gente tenha esse cuidado e as autoridades precisam observar essas situações para coibir o crime da venda de crianças bom a adoção irregular ela é diferente da que era chamada adoção brasileira da pessoa pegar um filho biológico e registrar como se fosse seu filho biológico isso é crime né isso é crime então isso é uma coisa que era feito muito antigamente e que a pessoa pegava dos braços ou recebia né dos braços da mãe biológica a criança ia até o cartório e dizia que ela era a mãe biológica falsamente uma declaração falsa e registrava como se filha fosse isso aí diminuiu muito ou quase acabou em razão de um procedimento muito interessante que é o da declaração de nascido vivo você só consegue registrar a criança no cartório se tiver um papelzinho que é assinado por um médico de que aquela criança saiu da mãe do corpo da mãe biológica então essa declaração hoje é essencial e a pessoa não consegue ou dificilmente vai conseguir fazer isso mas isso é crime e isso é uma coisa muito séria agora além desse crime repito tem aquela questão da situação de fato de pegar a criança ou receber a mãe e entregar espontaneamente informalmente e irregularmente a criança para alguém que depois mesmo com a certidão de nascimento da mãe biológica depois vai pleitear essa adoção qual é o risco enorme que essa mãe está tendo a de estar entregando a criança seu filho para uma pessoa despreparada uma pessoa que não fez o curso que não foi catalogada pelo poder judiciário não é habilitada e aí sim pode até ser não digo que a regra é óbvio mas pode até ser uma pessoa que vai traficar a criança então a mãe não tem garantia mínima que o judiciário dá ou colocar a criança em situação de escravidão moderna de escravidão ou de exploração sexual ou qualquer outra coisa então por isso que a mãe que quer entregar seu filho ou que quer doar seu filho entregar precisa procurar o poder judiciário existe esse mito vou entregar meu filho para um estranho não você vai entregar seu filho para alguém que a justiça o estado já fiscalizou e disse que tem condições o que é muito mais seguro do que você entregar porque alguém te diz que essa pessoa vai cuidar bem do seu filho isso é importante que as mães que querem entregar filhos tenham essa noção e essa preocupação bom e há um acompanhamento depois da adoção porque a criança realmente pode vir a sofrer maus tratos ou ser escravizada ou ser discriminada dentro da família sim nas adoções nacionais existe o acompanhamento pós-adotivo o próprio conselho tutelar faz esse papel também porque é o principal órgão que atua na proteção dos direitos da criança o ministério público tem a sua parcela de acompanhamento na adoção internacional aí é terminantemente obrigatório o envio dos relatórios pós-adotivos as crianças que são adotadas por famílias no exterior essas famílias precisam encaminhar o relatório pós-adotivo a cada seis meses durante no mínimo dois anos para que a gente possa acompanhar a situação dessa criança até porque essa criança não perde o vínculo essa que é adotada para o exterior ela não perde o vínculo com o Brasil ela não deixa de ser brasileira então ela continua sendo sujeito de direitos aqui no Brasil e no exterior inclusive para assistência consular por exemplo agora tanto no caso da adoção aqui dentro do Brasil ou no exterior os irmãos não podem ser separados como é que são esses critérios? vai ser observada o melhor interesse da criança em geral quando você tem um grupo de irmãos o juiz ele busca uma família que aceite o grupo de irmãos para que essas crianças possam ser adotadas pela mesma família no exterior e nós já temos experiências nesse sentido existe nós temos um caso por exemplo de uma família na Itália que adotou era uma família com cinco irmãos essa família que adotou adotou três só que não tinha condições de adotar os cinco então uma outra família numa região próxima na Itália adotou os outros dois e as famílias se encontram regularmente para manutenção dos vínculos de fraternidade entre esses irmãos cada caso é um caso é analisado e a adoção ela é irrevogável porque a gente vê casos de pais adotivos querendo devolver como se fossem mercadorias irrevogável é irretratável é um ato é um direito disponível a filiação então uma vez terminado o processo de adoção a criança passa a ser filho igual o filho legítimo não há diferença nenhuma igual o filho biológico então nós fazemos um acompanhamento posterior à adoção mas esse acompanhamento é o mesmo que deve ser feito com referência aos filhos biológicos das demais famílias então uma situação de risco verificada numa residência onde tem uma criança adotiva vai ser tratada da mesma forma que uma situação de risco de uma criança que não é adotiva e cabe a justiça zelar pela integridade de todas as crianças brasileiras independentemente da adoção o que há muito é essa linguagem eu vou devolver não você não vai devolver a criança você adotou é a mesma coisa que você abrir mão da sua paternidade ou da maternidade do filho biológico não quero mais ou esse não quero mais é interpretado pela justiça como um abandono e pode ser sujeito a um processo penal por isso que antes de adotar e antes de ter filho biológico a pessoa tem que pensar e saber se é aquilo mesmo que ela quer porque não dá para voltar atrás a interpretação da justiça é você está abrindo mão da paternidade você está abandonando o seu filho você pode ser processado criminalmente por abandono e a opção de apadrinhamento ela tem crescido? nós utilizamos mais a expressão da família acolhedora quando você tem uma família que em tese não está no cadastro ela não necessariamente quer adotar para uma criança mas acolhe essa criança por um período na semana enfim inclusive recebendo o apoio do estado para garantir aquela criança o direito de ter contato com uma família para dar orientações do próprio dia a dia da criança de educação e assim por diante mas esse tipo de acolhimento familiar ele ainda é muito baixo no Brasil porque ele exige certos cuidados primeiro porque essa família ela não pode depois pleitear com base no vínculo afetivo a adoção dessa criança seria furar a fila do cadastro como a gente já colocou aqui então é importante que a gente olhe o acolhimento na família acolhedora com um certo cuidado bom o nosso tempo chegou ao final vou dar um minuto para cada um para o recado final de vocês doutor Gabriel o nosso recado é de novo incentivar a adoção incentivar as famílias que tem condições que gostariam de dar mais amor de trazer mais uma pessoa para sua casa que procure o fórum a justiça da infância e juventude e se cadastrem para se habilitar a ter filhos e por outro lado aquelas mães que pretendem por qualquer motivo entregar seus filhos primeiro procurem um apoio psicológico aonde tiver na prefeitura através do conselho tutelar mas para que primeiro saibam se é essa realmente a sua intenção que é entregar a criança e sendo realmente isso que o façam perante o poder judiciário e não façam informalmente não entregue seu filho a uma pessoa que você acha que conhece só porque ela é amiga da amiga da amiga então isso é uma coisa séria e tem consequências muito sérias principalmente para uma criança e para maiores informações o site é do CNJ no site do CNJ tem informações no site dos tribunais justiça de cada estado também tem muitas informações o do CNJ é www.cnj.jus.br sobre as estatísticas do cadastro nacional de adoção nós temos ali na página da corrigidoria dentro desse site uma consulta pública que tem toda a estatística que as pessoas possam conhecer como funciona o cadastro muito obrigada pela sua participação Jorge eu acho que o nosso recado a gente já conversou aqui é seguir as regras e as normas e lembrar que a proteção da criança é dever de todos como eu já dizia na constituição federal já disse sociedade família e o próprio estado você que está na comunidade denuncie qualquer tipo de violação contra criança e adolescente através do Disque 100 é um número que está disponível gratuito 24 horas por dia 7 dias na semana e para quem quiser informações sobre a adoção internacional no nosso site também www.direiteshumanos.gov.br e sempre o Disque 100 e sempre o Disque 100 como uma boa ferramenta muito obrigada pela participação de vocês Cenas do Brasil fica por aqui hoje falamos sobre a adoção agradecemos a presença de nossos convidados Jorge Lima coordenador da Autoridade Central da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e Gabriel da Silveira Matos juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça agradecemos também a sua audiência você pode rever o Cenas do Brasil no Youtube www.youtube.com barra tvnbr e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arroba ebc.com.br pelo facebook.com barra tvnbr ou pelo twitter.com barra tvnbr sua opinião é muito importante para nós na semana que vem novas cenas novas questões a gente se encontra até lá a gente se encontra novas cenas 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 Tchau.